Sete, apresentação. Hamilton Menezes Dizem que Sete é a conta do mentiroso. A Bíblia, porém, contradiz frontalmente esse conceito. O Sete é predominante nela. Ouça mais algumas referências do Novo Testamento. Sete são as igrejas da Ásia que João relata em sua visão. Sete são os espíritos que estão diante do trono de Deus. Apocalipse 1, verso 4 Sete castiçais de ouro João viu em sua visão. Apocalipse 1, 12 e 13 Sete estrelas viu João na destra de Jesus. Apocalipse 1, 16 João disse que as sete estrelas são os sete anjos das sete igrejas. E os sete castiçais são as sete igrejas. Apocalipse 1, versículo 20 Eu sei as tuas obras, disse aquele que tinha em sua destra as sete estrelas. Apocalipse 2, 1 Os sete espíritos diante do trono de Deus são comparados por João a sete lâmpadas ou sete tochas. Apocalipse 4, versículo 5 Sete Sete são os dias da semana. Sete são as cores do arco-íris. Sete foram as maravilhas do mundo antigo. Sete são as notas musicais. Sete foram as últimas frases de Jesus na cruz. Sete indica plenitude, perfeição. Sete não lembra nada a você? Um toque dos jovens adventistas do sétimo dia. Sete são os dias da semana. Seteiam as notas musicais. E aí